Iafal Município Manatuto, Governo Apoio Plano Negócio Inovativo, com a iniciativa privada Sira, onde é a meta em economia e a nível base. Ministro Coordenador Assunto Economia, Joaquim Amaral, atua assuntone o engira entrega a apoio plano negocio inovativo no atua placa Colam Ikan e a aldeia Rembor, suco Aitias, Município Manatuto. Governante Nerealsa, Desenvolvimento Rural Importante, onde é a economia e a base. Também, Governo e a Comitamento, Apoio Plano Inovativo Sira, onde o programa estabelece a ONU. Desenvolvimento Rural, iniciativas de indivíduos privados, é importante terter. Desenvolvimento Rural não é a pata, tem a economia e a base. Governo e instrumento do buquida, atua ajuda, desenvolvimento rural. Governo e transferências públicas, Governo e a Crédito Suaga, servem serviços muito com o PNCTL. Agora, a cooperativa, a apoio da Nerealsa, tenta atuar cada suco, e o grupo servem cooperativa. Diretor Executivo Iade, Filomeno Marcelino Belo Hateten, programa apoio cliente Nerelica, atua agbit, iniciativa privada Sira. Beneficiário, programa Iade Paulino Timo, agradeço a apoio da Nerelica. Eu, primeiro, eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer ajuda para o governo, que eu vou fazer a comida, que eu vou fazer a comida, e depois a gente vai produzir a comida, que eu vou fazer a comida. O orçamento NB apoio da Paulo Timo, no dar beneficiário, a moto Crijun Lima, o dia a dia, no melhor alitão, colam ikan, e a aldeia refere. José Manatoto, Franz de Acosta Siménez, Bayer Teteli.